Fala pobre povo, hoje eu estou aqui para mostrar, fazer um vídeo rápido referente à atualização que nós fizemos ao nosso PDF, ao nosso ebook de instalações elétricas. Nós acabamos criando o guia prático de instalações elétricas. Então o primeiro que está disponível lá no nosso site, ele abordava as instalações dos interruptores. Esta atualização, na verdade, engloba diversos itens da instalação elétrica. Então se nós olharmos aqui no sumário, ele vai desde aqui de interruptores para 127 volts, onde nós temos a parte diagrama funcional, multifilar e unifilar, o que não tinha na versão anterior. Legenda justamente para o diagrama unifilar, padrão de cores para condutores, todos eles citados na NB-5410. Na verdade, tudo aqui é referenciado na NB-5410. Além disso, alguns interruptores, alguns modelos foram inseridos, como interruptor simples de três teclas, interruptor paralelo duplo. E aí nós temos parte de interruptores para 220, que é o interruptor bipolar simples e o interruptor bipolar paralelo. Ambos também com diagrama funcional, multifilar e unifilar. Tomadas, nós temos depois sensores de presença, fotocélula, disjuntores, informações, modelos, curva A. Opa, peraí, existe disjuntor curva A? Sim, existe. E eu mostro aqui neste e-book. Dispositivo diferencial residual, que é o IDR, ou DR, DDR. Aqui como instalar os modelos. Dispositivos de proteção, que é o DPS. Quadro de distribuição e um material complementar referente a contatores e programador horário. No total, aí, nós temos aproximadamente 110 páginas. Então, só para você ter uma noção de como o nosso conteúdo está organizado, vou mostrar um pedaço aqui desse e-book para vocês. De tomadas, o diagrama unifilar, mostrando como é a elaboração desse esquema, tá? E no final de todo o capítulo, nós temos aqui um link, você pode clicar nele, como também você pode escanear com o seu celular, que o levará para aulas gravadas desse assunto, tanto na teoria quanto na prática. Então, acaba se tornando um material complementar a esse assunto, caso você queira estender mais o seu conhecimento. Então, foi uma forma de deixar esse e-book mais interativo, com informação teórica impressa, né? Através do e-book. E também aulas gravadas na prática, mostrando a aplicação, né? A montagem dos elementos tratados aqui, beleza? Onde está o link para fazer download desse e-book? Está aqui na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou até mesmo lá no nosso Instagram, roubatrick.drawing. Falou, fiquem com Deus e até aí as nossas próximas aulas.